Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Nós vamos agora prosseguir nas aventuras com mais uma batalha desafiadora, né? Isso aí, mais uma paradinha para tentar vencer. Tem que tentar de tudo aí. A Kraken! Destrua os olhos da Malumbra. Ó, estão ali atrás. São três. Tem muitas coisas pro Rayman ali, né? E aí, brother? Minha música! A Kraken! Trouxemos ela para uma música depois que seus últimos quatro filmes foram desastres totais. Adicionamos um pouco de Malumbra para dar mais realismo. O timing é tudo! Seus pontos fracos são os olhos da Malumbra nas costas. Quando ela se vira, eles ficam expostos. Essa é sua chance para atacar. Hum. A Kraken enfoca seus ataques nessas ilhas. Infelizmente, ela precisa recarregar o ataque depois. Essa é a sua chance de atacar. Caso fracassem, tentem gritar... Arr! Ou algo com jeito de pirata. Isso vai dar mais seriedade a cena. Ah, legal! Hum. O que nós podemos fazer gerenciando a nossa equipe aqui? Podemos selecionar os visuais de arma. Não muda muito. Vamos ver as habilidades? O que a gente pode fazer agora? Pode melhorar o movimento. E aumentar o dano da investida. Mas a gente também pode melhorar aí os poderes do Redemoinho. Que é muito, muito bom. Além do reforço do detonador de foguete. Vamos ativar isso aqui. E isso aqui. Pronto. E para vocês está bom. Está bom assim? Nem sei se eu tenho que trocar os personagens, cara. Depois a gente upa o resto da galera, tá? Se a gente não ficar muito tempo aqui. Vamos lá! Ai, meu Deus! Pistolou! Tá. Vamos ver. Precisamos destruir nove olhos de malumbra. Deve estar escondidos por todos os cantos. Já tem um inimigo ali, ó. A gente pode tentar derrotar ele, na real. Não sei se a gente já consegue derrubar um cara desses. Não consegue, né? Dar o ataque. Mas eu posso... Mandar o furacão. Eu puxo em direção ao herói, né? Ou eu mando aqui. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar as guardas aqui. E vamos mandar o tiro! Foi lá para o fundo, ó. Que beleza. Acho que a gente venceu ele direto. Bom. Agora que a gente venceu esse. A Ragepeat consegue chegar lá? Pegue. Tem mais um cara ali. Direto, pessoal. Parece perigoso. Mandar um socão. E agora a gente vai de Rabbit Pitch. Boa para cá. A gente conseguiria acertar ali, né? E... Pegue. Mas não dá muito dano, velho. Faz ou mesmo assim. Fotocópia! Vai que take a selfie, hein? E? Toma! E aqui você não consegue parar, né? Isso aqui atrás sim. Tá bom. Vamos lá. Tá. Ok. Eu acho que é isso, né? Tá. Vamos lá. Vamos passar. Ó, o Kraken tá pistola. Quando o Kraken fica pistola, ele ataca a ilha. E aí ele para, ó. Ó, ele tá virando, virando. E dá pra acertar as costas. O bichinho. Não conseguiu nos acertar, beleza? Nem você, né? Estão tudo pulando, né, velho? Tem muita gente aqui, velho. Não conseguiu acertar ainda. Ó, tem um sniper ali. Eu não tinha visto. O cara que faz... Né? Faz... Tá, a gente consegue mandar um ataque aqui. Mas eu acho que o mais inteligente é congelar vocês duas. Ó, de gelante! Ok. Congelaram. Tá bom. A gente consegue acertar você aqui. A gente vai pra cá e acerta aqui. Consegue acertar o sniper? Não, ele tá muito longe. Só se eu for mais perto, né? Mesmo assim é arriscado, cara. Bom, mas vamos fazer isso. E... Ah, por que que eu pulei? Eu queria dar uma rasteira. Se eu me esconder aqui... Eu consigo te detonar, né? Mas a pergunta é... Quem mais eu posso acertar? Lá? Lá? Consigo. Beleza. E... Acerta você aí. Ótimo! Rope triplo! E agora? Bate! Pá, pá, pá! Pá! Show! Pá! E agora... Pode seguir em frente, né? Posso pegar esses meus carinhas. Joga ali. Carinha. Joga ali. Ok. A gente consegue trocar. E mandar uma explosão, né? Explosion! Eu vou fazer o Leiland. E agora... Eu posso pegar o detonador. Boa! A gente pode detonar, né? Ok. Tá. Acho que agora a gente passa. Vamos lá. Tá muito bem, pessoal. Tragam mais oito Krakens! O Krakens tá pistola de novo, ó. Vai atacar de novo, ó. Ele vira... E ele ataca. Né? Não? Não tem mais um turno pra ele poder atacar. Ué? Pulando no meu lugar? Estranho? Ó, o Sniper vai acertar. Ok. E ali também. Nossa! Deu crítico. Aí doeu. Aí deu ruim. Tá. A gente precisa seguir, galera. Eu preciso chegar em uma posição boa pra atacar a Krakens. Eu poderia pular e atacar a Krakens. Mas ele não ataca o do ar, né? Acho que é só o Rayman que ataca do ar. Pô, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Para aqui. Ué! Pula aqui. Desce. E ataca ali. Chupa! Tá. Tentar de novo. Atacar. Cai aqui. Pula aqui. Vai no pula-pula. E agora... A gente consegue acertar em cima? Pra cima. Não, né? Ali. Beleza. Toma. Toma. Beleza. Acertamos duas. Faltam sete. E agora aqui... A gente vai te bater. Isso aqui vai demorar, galera. Não vai ser fácil. Tá. Rayman. A gente precisa sair daqui. Essa posição tá horrível. Não posso parar isso aqui, né? Não. E agora, cara? Tô lascada. Eu já usei tudo. Se eu ficar ali, eu vou tomar muito dano. Eu vou ser obrigado a recuar. Vocês acreditam? Mas... Vou jogar isso aqui aqui. Vou ativar até aqui. E eu vou me esconder aqui. Não posso acertar ninguém. Tá todo mundo show. Vamos passar. E o que o Kraken faz? Ó. Atacou elas. Destruiu a cópia da Rabbit Peach. Tá. Beleza. E agora? Vamos pular no mesmo lugar. O Sniper vai acertar. Nossa, é muito dano o Sniper, cara. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles vão se movimentar. Toma. De novo. Foi. E o último. Foi um bom dano, cara. Ai, surgiu um aqui. Eu não vi. Ai. Nossa. Tomei muito dano. Caraca, eu vou precisar usar a cura, velho. Tá, pera aí. Rayman. A gente não devia ter te separado, cara. O erro foi todo meu. Desculpa. Não pode voltar pra lá. Se não pode vencê-los. Junte-se a eles. E? Agora. Pode usar isso aqui. E eu acabo com você. Toma. Desentupidor, show. Beleza. Bora. Rabbit Mario. E Rabbit Peach. Vamos pular aqui. Vamos pra lá. Ganhou. Beleza. É bem longe. Bem como eu queria. Talvez. Consiga jogar o Rabbit Mario pra lá também. Eu vou precisar dos dois. Tá. Vamos nessa. Joga aqui. A gente usa um Curar. Que é sempre bom. Posso te atacar uma vez. O Rabbit Mario pode te atacar uma vez. Posso te bater. E tu já era, né? Vai ter um problema desse aqui. Eu acerto, né? Eu posso atacar de quão longe? Daqui, né? Pode ser aqui. Belezinha. A gente vai usar o contra-ataque. E aqui. Não tem muito o que fazer. Vou ficar aqui atrás. E eu vou atacar sim. Na verdade, eu não devia nem ter feito isso, né? Ó, tá pistola de novo. Tá. Belezinha. Virou. Ele demora pra virar, né? Ok. Cara, tem chance de eu perder isso aqui, galera. De verdade. Bateu. Meu amigo, eu sou resistente, né? Agora eu vou tentar me atacar. Errou. Beleza. Um sniper. Surgiu mais um ali. Ó. Dois ainda. Nossa senhora. Não para de vir, gente, cara. Tô muito lascado. Tá. Rayman. A gente vai ter que subir. Ali. Rayman. Nós vamos ter que dar muito dano. Ok. Aqui. E aqui. Ele vai se mexer, ele vai me bater. Tudo bem. Tá. A gente vai congelar vocês. Oh, de diamante. Mas eles estão com frio. Ótimo. E agora eu bato nos dois. Beleza. Ótimo. Consegue acertar daqui? Ai, Pete. Você não consegue. Você não consegue daqui? Pode ver o negócio, mas tá muito longe. Ai, meu Deus. Ele vai virar pra onde agora? Ele vai virar pra cá? Eu me perdi no personagem. Eu acho. Se eu pular aqui, eu consigo um pouquinho mais, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou pra cá. Eu vou ficar aqui. Tá. Vamos passar. Vai virar de novo, pessoal. Atacou. Ok. 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 Ah, ele virou pra lá. Eu tô no pior lugar, galera. Tô no pior lugar pra atacar ele. Todo mundo vai se mexer. Ó, outra pulou no mesmo lugar. Qual é a graça? Ó, estão vindo pra cá. Ah, chupa! Chupa! Chupa que é de uva. Ah, e dois. Tá. Raymond. Por incrível que pareça, o melhor é a gente ficar aqui. Só que eu teria que ir pra lá, pra ficar na ilha. Não, a gente vai esperar, galera. A gente não vai vencer o troféu de turnos, tá? Mas a gente vai tentar ganhar o jogo, pelo menos. E nós vamos precisar da mesma coisa. A gente vai precisar ir pra lá. Vem pra cá. E também vai pra cima. Ok. Ótimo. A gente vai fazer uma cópia. Nós vamos de investida. Pura. Passo. Investida. Você também dá uma investida. Não, não é fazer isso. Não, não é pra pular. Toma! Vamos os dois. A gente vai tentar vir pra cá, né? Vou ficar aqui. E eu vou te atacar daqui. A gente precisa posicionar todo mundo, galera. Você também? E Raymond? A gente vai ficar aqui. Vai virar. Só que eu preciso esperar ele virar. Ali vai nascer alguém. Tem um bichinho lá. Vamos descer? Vamos ficar aqui, Raymond. Vamos acertar lá. O alcance é ruim, né? Não dá pra chegar. Tá, eu vou só largar uns bichinhos aqui, então. E vou jogá-los ali. E ali. Ok. É isso aí. Passo. Ah, vai dar o dano. E vai virar depois, ó. Ó, virou. Eu vou esperar ele atacar e eu vou pular ali. Ó, o bicho já tomou dano. Já tomou dano. Beleza. Isso vai ser um pouco perigoso, tá? Ai, eu não vi isso. Derrotou a Peach Selfie. Que droga. Tava contando com ela. Ai, meu Deus. Tá muito difícil, velho. Ah, isso. Jesus. Ok. Não acerta lá, né? O problema é que ele tá pistola. É isso? Deixa eu ver. Ele tá pistola? Tá pistola. Tá, ele vai atacar. Mas aqui eu acerto. Se eu ficar fogo, eu faço o quê? Eu acerto explosão, né? Vamos atacar ali. Invocar aqui. Beleza. Vocês. Estão lascados. Mas vai dar. Relaxa. Como assim não vai dar, rapaz? Vai ter que dar. Sai de casa, comi pra caraca. Vai ter que dar, velho. E aqui, a gente se cura mais uma vez. E eu passo. Calma. Tá tudo certo. Ó. Vai dar o dano. Foi de boa. É isso que a gente precisava. Ah, ele virou de novo. Ai, ai, ai. Eu não sei onde é que eu tô. Vai tomar. Tiro. Foi no céu. Foi no céu. Beleza. De novo. Tão vindo. Mas eles não vão chegar, né? Não chegam. Mas vai invocar ali. Empurrou. Ok. E ali. Vão tomar o dano. E vai atacar a Rabbit Peach, é claro. Isso faz sentido. Ó, mais um. Vai dar mais uma rasteira. E vai atacar a Rabbit Peach. É. Tá. Tá bom. Entendido. Ok. Nós temos... Alguns personagens prontos pra atacar, tá, galera? Agora é... Pensamento. Vai. Por aqui. Tá. Vai. Aqui. A gente acerta lá. Não acerta. Tá bom. Tudo bem. Não tem problema. A gente vai usar o Rabbit Peach agora. Acá. Essa personagem acerta. Se eu usar o Rayman... Eu posso. Pode funcionar. Eu já sei. Vamos lá. A gente transforma. A gente vai usar as bases. E a gente vai atirar. Fire. Ok. Cadê os outros olhos de Malumbra? Que não apareceram. Acerta alguém. Não, né? Eu vou deixar vocês aqui na ilha. Por enquanto. Passo. Cadê os olhos de Malumbra? Tá. Você virou. Ok. Essa parte eu entendi. Surgiu? De novo. Pior que são muitas vezes, cara. Toma. Mais um preencheu o saco. Não vão conseguir fazer nada. Estão muito longe. Ok. Tá. O que a gente consegue aqui? Eu quero saber o seguinte. O soco chega lá. Quero que você é inútil aqui. Não. Você consegue. Você consegue acertar um. Eu bato. Eu vou tomar o dano. Eu sei, tá? Eu tô preparado pra isso. Aqui eu teria que usar cura. Onde é que o Rayman vai? Vai lá pro fundo. Deixar aqui não é um bom negócio, né? Vou tomar o dano e eu vou ser jogado pra trás. Se eu for jogado pra trás, eu sou jogado ali. Não, mas eu acho que é melhor. Tá? Eu acho que é melhor. Vamos deixar aqui. Já sabendo onde ele vai cair. A gente consegue acertar lá em cima. Tem melhor em cima, né? Ali. Tá bom. E a gente usa... O outro saco de cura que a gente tem. E a gente passa. Tá. Vamos lá. Ele vai dar o dano. Não foi muito dano? Eu não sei se foi muito dano. Eu preciso ter o controle aqui. Só que eles vão demorar pra eu me passar, né? O problema é que é muita... Ai, droga. Não, mas pera aí. Ele só joga pra trás e ele não dá dano. Já sei. Eu sei como vencer ele. Beleza. Parece perigoso. Esse vídeo tá longo, hein? Caraca. Tá, calma aí. Tem alguém aqui? Alguém ao redor? Não? A gente não tem como chegar lá, né? Lá atrás tá totalmente fora de questão. Eu poderia usar um deles. Eu posso fazer um clone? Posso. Fazer um clone. Calma aí. Eu vou curar com o clone. Se a gente for pra lá... A gente vai parar onde? Aqui, 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 aqui. Aqui. Aqui dá pra pular pra cá. Dá pra vir aqui. Dá pra pular mais uma vez aqui. Eu acho que dá. Tá? Posso tá errado. Mas eu acho que se eu usar os três, dá. Vamos tentar? Vamos nessa. Ok. Quer que chegar ali? Tá aqui. Ótimo. Todo mundo, pessoal. Todo mundo. A gente vai usar a tática dos três. Tá? Tá? Tá tudo certo. E... A gente te joga. Ok. Mais um. Não dá pra chegar lá, ó. É muito longe. A gente não tem alcance de voo pra isso. Porém... Todavia... Entretanto... Tá? Olha só. Se liga na estratégia. Pra cá. Também. E... Aqui. A gente vai chegar quase atrasado na minha estratégia. Mas vai dar. Um. Dois. Três. Quem vai ficar é você. Você vai dar um socão. Tá? As duas pits vão pra lá. Tá? Pra cá. Só que você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. O Rayman. O interessante é deixar ele aqui, ó. Pra depois quando o bicho virar. Belezinha? Passar. Ó. Ficou pistola. Ok. Tá? Tudo bem. Não tem problema. Meu plano ainda tá de pé. Ok. Virou um pouquinho. E agora a gente consegue. Ó. Eles vão atacar... O Rabbid Mario. Mas vai dar tudo certo, tá? Fiquem tranquilos. Eu tô com o plano aqui. Sério mesmo? Ah, mas tu é chato, hein? Bom. Olha só. Pra cá. Aqui. Golpe de gelo. Golpe de gelo. Oh, de diamante! Ok. Golpe duplo. Super porrada. Agora. Vou pra cá. Vou pra cá. Pra cá. Você que é cópia, vem pra cá. Nós vamos usar você. E vem aqui. Aqui. E a gente vai te atacar. Aí. Belezinha. A gente cura. E agora. Eu vou ter que vir pra baixo mesmo. Tudo bem. E o Rayman? Tem alguém atrás do Rayman? Não? Então a gente vai passar. Olha só. A última transformação do Kraken, tá galera? É a última vez que ele vai ficar com o negocinho atrás dele. Ok. Perfeito. Tudo bem. A gente previu isso, tá? Tá tudo bem. A gente deixa o pessoal andar. O que eles querem andar. Sacaram uma... Pit, pit. Eu posso vir aqui. Talvez bem no cantinho. Eu acerto ali. Vamos usar o detonator. Eu acerto dois. Vamos ver? Não, não acerto dois. Mas tudo bem. Sem problema. A gente fica aí. E espera. Ao mesmo tempo... O inteligente aqui, galera. É a gente simplesmente deixar os personagens no mesmo lugar. Só que se eu ficar muito pertinho... Eu vou até trocar de lugar com o Rabbid Mario. Pra o Rabbid... Aqui. Pra o Rabbid Pig... Aqui. Acerta alguém. Tá fora do nosso reino. E você... Fica aqui no cantinho. Atrás. Eu acho que ele não te acerta aqui. Fica aqui atrás do canhão. Vamos ver? Eu passo. Ó... Pistolou. Tá? Tranquilo. Já sabemos disso. Ele vai virar. E agora? Vai esperar. Ó, acertei. Ele não pega atrás do canhão. Sou muito bom, cara. Tá bom? Agora a gente fica aqui. Tem muitos turnos nessa partida, né? Alguém que possa ser curado. Eu consigo chegar perto pra curar? Qual o canhão? Se pega? Pega. Tá bom. Pra vocês. Vou voltar aqui pra trás. Você fica aqui ainda. E o Rayman... Fica aqui. E a gente passa. Ó. Agora é uma questão só de esperar, galera. Olha só. Ó. Tomamos dano. Provavelmente agora a cópia da Rabbit Peach vai ser eliminada pelo Sniper, tá? Ela tá sem cobertura. Então, ó. Ó. Vai atacar. Ok. De novo estava nos meus planos. Belezinha. Olha só. Tá virado pra cá, tá? A gente. Nós. Conseguimos acertar aqui. É esse turno. E no próximo turno, eu pulo ali, acerto o outro e a gente termina. E aquele ali não vai ter força suficiente, galera, pra me derrotar, tá? Não se preocupe. É que um tiro dele não vai me matar. A gente vai fazer uma fotocópia. E a gente pode acabar com isso agora. Olha só. Aqui. E a gente ataca. E pronto. Beijos de luz. E os vai comer o seu imposto de renda. Quase nível 6. Nada. Pegamos no prata. Tá bom. Pra mim tá bom. Eu realmente não sei como eu faria isso em 7 turnos. Vamos ver a questão aumentando. Subiu. Subiu um pouquinho. Nossos números saíam do porão. Ou pelo menos do porão embaixo do porão. Mas é um começo. É isso, cara. Cara, essa batalha eu tive que pensar muito, velho. Eu gostei do desafio. Foi complicado, cara. Esse Kraken ficava girando. E a gente não tinha espaço pra atacar, velho. E o pior, o Ravid Mario não acertava quase nada, né? Os pones são felizes, pelo menos. Oi. Vocês acabaram com eles nas coxinhas. Até os números do público de robôs críticos de arte extremamente exigentes subiram. Todo mundo estava rachando o bico. Usamos toda a nossa energia para manter a compostura profissional. Ótimo. Só lembra que meu nome precisa usar uma fonte maior que o dos outros no pôster. Se não, eu não vou na turnê de imprensa. Ah, graça. O set pirata, concluído. Já teve prisma de habilidade. Gente. Agora é só sair daqui, velho. O próximo set. Hum, eu fui do lado errado. O próximo set é o set medieval. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Muito obrigado a todos. Amanhã tem mais. Terceiro Reino aqui no canal. Sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Poi!